O senhor coloca a questão da polivalência, então temos que ter uma equipe polivalente. Uma pergunta é como se adquire esse tipo de conhecimento polivalente, particularmente em relação ao médico. Nós temos um sistema de formação do profissional médico que é altamente especializado, como aquela lente que o senhor falou. Ele entra, assim é formado. Como ele adquire essa polivalência? O senhor disse que é capaz de ser treinado. Quem treina? Qual é este profissional que, a não ser por muitos anos de experiência, que teve uma formação médica, ainda não num grau de especialização como a gente tem hoje, e nem numa competição pelo mercado de uma mão de obra especializada e não clínica, como a gente superar essas dificuldades? Sim, a questão da polivalência é muito interessante e é um debate mundial. O próximo seminário de inovação que organizamos nós, no ano que vem, em setembro, é sobre o que se chama Skill Mix. Que tem que fazer uma enfermeira? Que tem que fazer um médico? Que vale a pena ensinar a enfermeira? Que vale a pena ensinar ao auxiliar? Se entende o que é Skill Mix? E isso é um problema internacional, porque não está nada claro. O que sim temos claro é que o grupo, tem que ser polifuncional. Mas ser polifuncional em algumas coisas é muito sencilla. Por exemplo, em Brasil temos identificado um problema elemental, aparentemente, e é o Mantus, o PPQ, o Mantus. O fazem só determinadas enfermeras em determinados lugares, como se fosse uma técnica. Se entende? Se a mim me querem fazer o Mantus e vivo a 10 km, eu tenho que ligar um autobús, outro autobús. Se entende? Mantus e a leitura do Mantus se ensina a boas enfermeras em 3 minutos. Esclarecimento aí. Não, aqui na rede em São Paulo, em determinado momento histórico, e dentro da recomendação e os protocolos de uso de Mantus, toda a rede fazia Mantus. O que foi é mudar da regra. Então hoje não se faz mais Mantu de rotina. Se aplica BCG intradérmico. Também tem uma tecnologia que também é estendida a toda a rede. Então tem coisas que são dos protocolos clínicos, terapêuticos, etc., que eles mudam e quem domina esse conhecimento são os especialistas. Entendeu? Este é o problema. Claro, mas então o dominio da técnica estabelece o que nós chamamos um síndrome do barquero. É muito interessante porque o problema é general. Todo o mundo sabe o que é um rio, um rio, e antiguamente não havia puentes. Então, para cruzar o rio havia um barquero. Então, se entende? São muitas vezes puentes. E o barquero, em lugar de mudar de profissão, explota o puente. E se lhe entrega ao paciente ou ao profissional de atenção primária a possibilidade de resolverlo. O dominio dos neumólogos, do espirómetro, é um síndrome do barquero. O espirómetro, hoje, é tan sencillo que o pode manejar o próprio paciente, em último término. Por que o segue manejando o neumólogo? Síndrome do barquero. Porque domina uma técnica e tem um poder. Este exemplo que puse antes é, por exemplo, mais sencillo com o superglue. Está demonstrado, publicado no British Medical Journal, que as feridas de menos de dois centímetros, em lugares que não são de flexoextensión. Curam melhor com superglue que cosendo. Superglue não custa dinheiro. Há um superglue quirúrgico de Johnson & Johnson que custa muito dinheiro. Mas se pode utilizar o de a farmacia, eu o uso, eu o llevo sempre. Isso é polivalência. Muita polivalência se enseña muito pouco. Por exemplo, nós insistíamos que aos meninos lhes duele o test do pecinio. Sabes o que é test do pecinio? Test do pecinio? Le duele. Ao menino lhe duele o test do pecinio. Se o menino está chupando de a teta, se está mamando, não lhe duele. Se chama teta analgesia. Se entende? O poder que pode ter a enfermera de dizer, e agora, neste centro, como somos polivalentes, já fazemos com anestesia o test do pecinio. Qual é a anestesia esa nova que nadie conoce? A teta. A teta, o chupar. Está publicado em Pediatrics. Então, há polivalência muito sencilla. Por exemplo, por que tem que levar o imã? O imã por que tem que levar o imã? Porque muita gente se clava pequenas forpas no ojo, metálicas. Então, com um imã, não tem que ir a pronto atendimento, ao oftalmólogo. Tem que ir a polivalência que cuesta ensinar. Especialmente o cambio de atitude. Nós somos servidores públicos. Nosso salário, no SUS, nos sistemas públicos, procede do dinheiro da população. Nós somos seus servidores. A polivalência implica esse cambio de ver que somos servidores. E se podemos fazer traumatologia, ginecologia, obstetrizia, cirugía menor, um pouco de saúde pública, um pouco... Estamos obrigados. Porque somos servidores. Não é que facamos um favor. E, desde logo, há que lutar contra o síndrome de Barquero. A tecnologia faz que coisas muito difíceis antes sejam agora extremadamente sencillas. Por exemplo, o manejo de um paciente, do dolor de um paciente moribundo em domicílio com a bomba de morfina. Quando a unha dizem bomba de morfina, pensa em uma coisa raríssima. A bomba de morfina não é mais que plástico, um plástico que se rellena como um globo e se encha de uma solução de morfina. Se aplica aqui com um inyector e, pouco a pouco, por a pressão, vai liberando a morfina ao cabo do dia inteiro. Isso é uma polivalência tan sencilla como fazer uma punção abdominal para uma ascite. São coisas que se aprendem. Os profissionais sanitarios de ACS a médicos somos listísimos. Valemos muitíssimo. Temos uma capacidade de aprendizagem brutal. Mas têm que crer em nós. Têm que ensiná-nos. Têm que haver um plan. Eu nesses plan contaria com a sociedade de medicina de família e com faculdades de medicina. O problema que há no Brasil, claro, é que há muita oposição entre o que é saúde colectiva e o que é saúde clínica. Como se não fossem complementares. O sistema sanitario oferece serviços personales e colectivos. E os personales são de atenção primária ou especializada. E os colectivos são a população em geral ou a uma população particular. mas tudo está conectado. Às vezes é absurdo que nós façamos coisas de saúde pública porque saúde pública e saúde colectiva o podem fazer melhor e vice-versa. Em relação a... Voltando à questão da polivalência. Você dá vários exemplos de usos de procedimentos clínicos e terapêuticos que eles acompanham a evolução também de produção de novas tecnologias. A substituição dessas tecnologias na área médica não é automática. Então, primeiro que há todo um problema de difusão e de avaliação dessas tecnologias. O que realmente é necessário incorporar para uma boa atenção básica de qualidade. Esse é um ponto. E isso envolve também uma questão gerencial de que na tua proposta o clínico ele tem que ter autonomia não só na tomada de decisão dos procedimentos necessários para o cuidado do paciente mas também ele tem que ter os instrumentos para o seu trabalho. E aí ele decidir na hora se vai usar tal ou qual coisa. Agora, hoje em dia a inserção desse profissional nos processos de trabalho ele já não domina a apropriação dos seus meios de trabalho. Ele depende ou de um setor público ou de um setor privado. não é? Então tanto para um como para outro há necessidade de você ter qual é o mínimo necessário para a garantia de uma qualidade para a melhoria da saúde da população. E aí não é mais uma questão do clínico aí é uma questão gerencial desses temas de saúde seja público ou privado e as limitações que se tem para cada um deles. Este debate o tenho previamente tenho vantagens. Se não mudamos as atitudes dos profissionais nunca teremos um profissional polivalente aunque tenha todos os meios. O exemplo que puse da máquina que puse de a máquina de fotos com o adaptador para fotografiar a retina se entende? Estava. Teniam o recurso não tinham a actitude de querer utilizarlo. Se não mudamos as atitudes com C nunca triunfaremos. Por outro lado quando cambiamos as atitudes e o caso o temos em Belo Horizonte em uma pessoa concreta em Daniel Nob porque polivalência é também que tenho ganas de orinar porque tenho cistitis se entende? As mulheres o entende? Um dolor ao orinar há umas tiras de orina que em um momento sabemos se tem nitritos se tem arteriúria se entende? Não existem em Brasil se existem as temos visto mas não são prática comum Daniel Nob de Belo Horizonte o aprendeu e a semana da visita ao centro havia conseguido de la gerencia tiras também conseguiu morfina e por o visto o asombro de seus pacientes ao ver que determinava a orina no momento tem ou não tem infecção vou utilizar ou não antibiótico foi de pasmo mas conseguiu as gerencias são também inteligentes a as questões que são importantes se não mudamos as actitudes não mudaremos nada mas estou completamente de acordo que temos que ter uma proposta de mínimos porque senão não se pode última questão que saiu dois vezes os protocolos os protocolos os programas são excesivos e excesivamente rígidos em Brasil e seguidos demasiado obediente claro o temos em España também os protocolos são para incumplir claro não, não os protocolos são para incumplir os protocolos as guias são um resumo de o melhor em geral mas na atenção primária cada paciente é diferente depois eu tenho a guia general sei o que é melhor mas neste paciente concreto porque além de hipertensos diabéticos e além de se acaba de ficar viúdo o protocolo não se aplica não podemos cumprir os protocolos com a rigidez que se cumprem meu nome é Patricia sou enfermeira sou aluna da Faculdade de Saúde Pública e eu queria perguntar professor você falou e do terceiro ponto sobre a questão dos programas verticais você falou que não que não se pode resolver os problemas com esses programas com os programas verticais com os problemas verticais e assim aí você citou quais são os programas verticais que a gente tem aqui por exemplo a gente tem saúde bucal a gente tem saúde da mulher isso de certo isso não que isso seja ruim mas isso não resolve o problema isso como você falou fragmenta a atenção à saúde os serviços de saúde aí eu queria perguntar para você como seria uma forma de resolver esses problemas esses problemas que são verticais porque assim o SUS ele nasce isso de certa forma fragiliza o SUS porque o SUS nasceu na década de 80 na época em que de política de estado mínimo então isso causou cicatriz e amputações no SUS que hoje a gente está tentando superar que é justamente a fragmentação o problema de gestão então nesses 22 anos de SUS há avanços e desafios mas o saldo é positivo e a questão e essa fragmentação também claro que repercute nos profissionais essa questão e de dificuldade de continuidade de serviço essa questão de igual a colega falou que falta profissional na atenção básica porque na verdade o que está faltando é justamente uma comunicação entre a sociedade e o SUS porque assim eu sinto que há três formas de ver a estratégia de saúde da família ou ela é um bico ou ela é um circo ou ela é uma estratégia então o que realmente falta é justamente essa comunicação e a estratégia de saúde da família é o melhor exemplo da falta de comunicação que há entre a sociedade e o governo porque ela se consolidou ela mudou vários indicadores e a população está desistindo sem experimentar a estratégia de saúde da família por exemplo por completo por causa das dificuldades porque assim são pontuados os problemas são pontuados são pontuados saúde bucal e não resolve porque realmente o que falta é uma política de consolidação do SUS para reconhecimento e uma dessas formas seria justamente como resolver esses problemas verticais então eu pergunto para você qual que foi o terceiro ponto que você falou qual seria uma forma de justamente resolver isso qual o primeiro passo um passo palpável para que a gente possa refletir e amadurecer a ideia para os que não o sepan o seguro de accidente de carro de automóvil em Brasil é muito mais caro se é médico se entende se eu sou conductor de meu carro e quero fazer um seguro com uma companhia privada se sou médico é mais caro por que? porque os médicos têm mais accidentes é mais morrem nos accidentes de carro por que? porque estão fazendo plantões e a consequência dos plantões é que os médicos morrem não somente matam os pacientes eles mesmos morrem é brutal porque não há uma política de dedicação exclusiva a política ademais atual é contra porque há havido novas normas que agora permitem contratos e fomentam de 20 horas vai contra nosso informe no nosso informe sugerimos contratos de 40 horas com dedicação exclusiva e um forte incentivo por a exclusiva a exclusiva en España representa 600 euros mensuales 600 euros son como 1800 por trabajar en exclusiva e fomentamos também incentivos para estar sempre no mesmo posto se um médico vai a trabalhar na selva por o primeiro ano tem um incentivo de 1000 reais mais ao mês se está dois anos 2000 se está três anos 3000 e se está dez anos tem 10.000 reais mais ao mês se se cambia zero reais se entende o incentivo por permanência no mesmo posto de trabalho esa é uma questão a outra questão que tu sacas eu creo que a sociedade a mi sou optimista eu tenho um sesgo temos um sesgo somos optimistas por isso com 62 anos estamos aqui e empreendemos um viaje desde Madrid para vir aqui só porque nos creemos que José o organiza eu creo que a sociedade é muito inteligente e a sociedade está percebendo que o SUS não está resolvendo seus problemas e todo o que pode incluso muitos dos que estão aqui têm um plan privado de saúde porque si entende perfectamente o que ofrece a estratégia de saúde de familia não lhe ofrece o que precisa um médico com um menino médico aqui em São Paulo com um menino vai ao centro de saúde do SUS ceremonia de acolhimento claro ceremonia 40 50 pessoas que em público têm que confesar a que vão e um tribunal que decide o resolvemos agora o resolvemos dentro de uma semana era uma rotina dentro de uma semana com seu médico e a pergunta é mas o meu médico não está aqui é que está viajando não vem até dentro de uma semana não é que já tem bloqueada a consulta já tem agendada a consulta necessitamos mais flexibilidade que faz a classe media e alta resolve os problemas em nossa opinião política a dificuldade que pode ter Brasil é que copie a Estados Unidos e não copie a Canadá Canadá sistema universal em Ontario pago por capitação Canadá em alguns sitios centros de saúde muito parecidos funcionando muito bem com equipos funcionales não me basta um equipe orgânico eu não quero ter uma enfermeira nem que você quer ter um médico você quer ter um bom médico uma boa enfermeira que se compromete que se comprometa que se comprometa isso é um equipe funcional em que não discutimos quem mas como como se faz melhor isto e quem o que este o que melhor sepa o que tenha mais habilidades o problema que nós vemos no Brasil é o SUS respondeu muito bem aos problemas de há 30 anos muito bem mas em 30 anos isto é outro mundo isto é outro mundo os coches por na rua tem que mudar e a gente o percibe muito bem o exemplo mais bonito que temos é o dos domicilios com agente comunitário de saúde o agente comunitário de saúde leva por toda tecnologia uma caneta e uns papéis vai a um domicilio muito pobre quase chavola quase favela na favela no domicilio tem televisão claro há refrigerador geladeira há radio há telefone móvel há microondas em alguns casos há computador e o agente comunitário de saúde que representa o SUS vai com seus olhos e o papel claro hace 30 anos não havia televisão em casa como muito havia rádio não havia telefone móvel não havia computador não havia sin embargo o cobrador de la electricidade vai com um laptop e a quem vai vai ter que ir a família mais ao cobrador da electricidade ou ao medieval lhe falta ir a caballo mas vai andando vai andando não vai em bicicleta nem em moto vai andando há alguma excepção e em algum em algum situ tendria que ir a caballo todos entendemos mas não em São Paulo há uma falta de adaptação entre a sociedade e o SUS mas não só em entendimento em mais coisas há pessoas no SUS que entendem perfectamente este mensagem que fazem essas perguntas inteligentes que estáis fazendo e têm poder para responderla mas não é sencillo o sistema sanitario não se inventa os sistemas sanitarios não são artificiales são um produto da cultura não faz falta que o diga saúde colectiva nem a sociologia os sistemas sanitarios são um produto da cultura da riqueza da história não podemos mudar de hoje a amanhã a um sistema sanitario ideal que não existe sim podemos ter a percepção clara de que temos uns recursos imensos em nossas sesións muitas vezes comparamos Madagascar sabeis Madagascar uma isla muito grande em África muito pobre em muitos centros de saúde que visitávamos havia mais médicos e odontólogos que em todo Madagascar sem embargo a queja era somos muito há muito trabalho não temos tempo continuo temos ouído pedir equipos por dois mil pessoas um NAPS por centro de saúde e uma unidade de saúde mental por centro de saúde isso em qualquer país é obsceno obsceno indecente por exceso de profissionais em nenhum país rico pode permitir esses lujos há muito poucos médicos há muito poucas enfermeras há muito poucos sociais há muito poucos técnicos e tem que sacarles o jugo se diz jugo que trabalhem como brutos porque o país o necessita os pacientes o necessita não pode ser a queja contínua de dois mil por equipe porque em Europa há dois mil por equipe sim em Europa há dois mil por equipe mas o equipe é um médico e meia enfermeira esse é o equipo para dois mil pessoas aqui o equipo é um médico uma enfermeira um técnico e seis ACS não pode aspirar a ter dois mil pacientes há outra pergunta por aqui sou Márcia faço mestrada aqui no instituto sou médica de formação trabalho em uma unidade de estratégia de saúde da família e sou especialista também então estou nos dois polos retomando essa fala de estratégia de saúde de família e um pouco sobre essa questão de polivalência aqui no Brasil como o professor já havia mencionado a gente segue os moldes norte-americanos cada vez mais estamos formando especialistas queremos mais dermato mais cardio que é minha especialidade mais reumato e menos generalistas e isso acontece também com o pessoal da enfermagem como no nosso país pensando nessa estratégia de saúde de família onde a gente ainda tem essa cultura hoje e formamos a toque de caixa médicos e enfermeiros com essa visão mesmo tendo projetos de interiorização como a gente tem no Brasil tentando fixar em algumas regiões onde necessitam mais estratégia de saúde de família pagando melhor entre aspas a gente vai conseguir no nosso país evitar esse esse cambiamento que o senhor falou de profissionais e fixar esses profissionais mais nessas unidades se a gente oferece vai precisar quebrar essa cultura oferece entre aspas mais dinheiro somos um país rico como o senhor falou e mesmo assim não conseguimos fixar esses profissionais nas unidades fica um ano ou menos e vão para outras e mesmo a gente mandando para Belém pagando 15 mil a gente não consegue ainda fixar esse profissional de que forma o senhor acha que poderíamos mudar essa nossa realidade tem que ver com a pergunta de Patrícia quando a consulta quando o trabalho é polivalente é muito atrativo eu não tenho uma manhã para embarazadas tenho uma embarazada citada essa manhã tenho dois filhos tenho um paciente que tem dolor de cabeça tenho um pouco para urgencias tenho um pouco meia hora para urgencias em cinco minutos tenho depois uma família complexa na que está desestruturada e isso faz enormemente atrativo o trabalho em atenção primária tem que adicionar atrativo nós temos visto aqui como na España estudantes de medicina indo ao centro de saúde se entende mas consideramos que é contra pedagogia porque comproban que a atenção primária não tem nenhum interesse não é interessante ver a dez embarazadas uma detrás de outra todas com as mesmas normas protocolos estrictos não pode ser o mesmo protocolo para uma chica jovem de 16 anos primípara primeiro embarazo que para uma mulher culta quarto embarazo sana se entende? o protocolo não pode ser o mesmo para a chica de 16 anos primeiro embarazo que para a mulher com experiência quarto embarazo e cultura e sana o embarazo não é o mesmo não se pode perder o tempo da mesma maneira as faculdades de medicina de enfermeria de fisioterapia e demais estão copiando o modelo norteamericano gringo mas isso é parte de nossa culpa eu digo e não é uma broma só que para matar gente em São Paulo eu sou um terrorista quero que muera gente em São Paulo tenho dois medos um pongo bombas bum o metro a avenida paulista dois aumento o número de especialistas em São Paulo um método nos parece salvagem uma brutalidade o outro nos parece quanto mais especialistas mais sirio-libanês haja melhor mas o sirio-libanês se vou com dolor de espalda me faz uma tomografia quinta parte da radiação em Hiroshima e ademais me ofrece uma de corpo entero porque eu sou rico e tem que cuidar minha saúde doble radiação se entende o que são os especialistas necessitamos os especialistas mas detrás delante são peligrosos porque seus métodos são cada vez mais potentes melhores e tem que dar graças a Deus mas temos que ter uma cultura distinta essas se cream nas facultades e também entre nós o conhecimento que Mercedes e eu temos difundido muitos centros de saúde han cambiado por o conhecimento de estar com nós 7 horas de fazer pequenos comentários isto o poderíamos fazer assim isto o poderíamos fazer assim isto sugerir lecturas mandar fotocopias mandar pdf alguém tem que fazer essa labor de inteligência isso se chama inteligência sanitaria oficina de inteligência sanitaria que nós sabemos tem só Nova Zelanda uma oficina de inteligência sanitaria são dois três pessoas para o Brasil dois três pessoas que leem o New England e o British acaba de sacar um informe precioso King's Fund King's Fund é uma fundação inglesa que sacou um informe precioso agora ayer sobre intervenção nos sistemas sanitarios onde há privado que demuestra que é impossível isso tem que transmitir hoje para que a gente que tem a tendência privada lea e vea as dificuldades mas isso tem que ser alguém muito espabilado dois, três pessoas que difundam conhecimento 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 se chama inteligência sanitaria não é que tem que ser não